Expansão da Internet das Coisas e Automação Residencial Nos próximos 200 anos, a Internet das Coisas e a Automação Residencial irão mudar drasticamente a forma como as pessoas interagem com suas casas e a tecnologia ao seu redor. As casas serão projetadas e equipadas com sensores e dispositivos inteligentes, permitindo que os proprietários monitorem e controlem tudo, desde a iluminação e temperatura até a segurança e gerenciamento de energia. Essa tecnologia também tornará possível a integração de dispositivos inteligentes em toda a casa, como geladeiras, máquinas de lavar e fogões, que podem ser controlados remotamente por meio de aplicativos móveis. Além disso, a automação residencial também irá evoluir para incluir robôs domésticos, que poderão executar tarefas como limpeza, cozimento e jardinagem, tornando a vida mais fácil e conveniente para os proprietários. Esses robôs serão programados com inteligência artificial avançada e aprendizado de máquina, permitindo que eles sejam cada vez mais autônomos e capazes de realizar tarefas complexas com facilidade. A tecnologia de automação residencial também terá um grande impacto no setor imobiliário, com casas inteligentes se tornando cada vez mais desejáveis e valiosas. Os proprietários poderão personalizar e atualizar suas casas com facilidade, adicionando novos dispositivos e recursos inteligentes para atender às suas necessidades específicas. No entanto, com o aumento da tecnologia de automação residencial e a conectividade da internet das coisas, também haverá uma maior preocupação com a segurança cibernética e privacidade. Medidas de segurança avançadas serão implementadas para proteger as informações pessoais dos proprietários e impedir que hackers acessem as redes domésticas. No geral, a automação residencial e a internet das coisas continuarão a evoluir e melhorar a vida das pessoas, tornando as casas mais seguras, convenientes e eficientes. As possibilidades são infinitas e a tecnologia continuará a se expandir e a transformar a forma como vivemos e interagimos com nossos espaços residenciais.